Quando o Atlético optou deixar de lado o time de aspirantes para jogar com a equipe principal nesse Campeonato Paranaense, de primeiro eu não gostei da ideia. A impressão que eu tinha era que a gente ia perder uma oportunidade de revelar bons jogadores, perder uma oportunidade de dar minutagem para jogadores que não vão ter essa oportunidade ao longo do ano. Mas eu confesso que eu me enganei. Não tenho problema nenhum de admitir que eu estava errado ou que eu mudei de ideia. O Atlético está tirando muito proveito do Campeonato Paranaense e para muitos é um campeonato que não serve para nada, para muitos é um campeonato que não tem muito nível para nortear as decisões do Atlético para a reta final da temporada, ou pelo menos para a reta mais importante da temporada, momento de Libertadores, momento de Copa do Brasil, momento de Campeonato Brasileiro, eu até concordo que o desnível é considerável. Mas se a gente pegar as histórias desse Campeonato Paranaense, dá para cravar que o Campeonato Paranaense está servindo para bastante coisa e está servindo para bastante gente. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro, o Campeonato Paranaense vem servindo sim. O Campeonato Paranaense tem função sim. E um personagem que eu quero começar falando é Pablo Felipe. Pablo, nesses sete jogos iniciais, ele joga em seis e tem uma média de um gol por jogo. Inclusive, eu indico o pessoal apostar em mais de um e meio gols na KTO para o jogo do Atlético, porque eu acho que o Atlético vai fazer mais de dois gols. Um já está garantido por causa do Pablo. O Pablo é uma bela história do Campeonato Paranaense até aqui. É um jogador que vinha a um bom momento na temporada passada, se machucou, não conseguiu ter o mesmo desempenho. Tem uma concorrência quase que desleal, porque concorre com um jogador geracional. O Vitor Roque não é um jogador que aparece toda hora, não aparece a todo momento. Mas os gols do Pablo, as participações do Pablo, mostram que o Pablo pode ser útil. Mostram que o Pablo pode ser uma peça importante ao longo da temporada, ainda mais a gente levando em consideração que a gente não tem nenhuma garantia que o Vitor Roque vai ficar o ano inteiro. Aí você vai me falar para o Pablo que esse Campeonato Paranaense não tem funcionalidade nenhuma? Óbvio que tem. O Pablo está usando muito bem o Campeonato Paranaense, sendo esse camisa 9, mas sendo um cara que também se encaixa muito bem no sistema. O Atlético começa a ter um sistema ofensivo. O Atlético começa a ter mais conexões. Isso parte muito desse atacante que se movimenta o tempo inteiro. Seja movimentos horizontais, vai buscar bola na direita, vai buscar bola na esquerda. Ou movimentos verticais. Desce, atrai zagueiro, abre espaço para infiltração. Então o Pablo é uma das boas histórias desse Campeonato Paranaense. Vai falar que o Campeonato Paranaense não está servindo para o Paulo Turra. No seu primeiro grande trabalho, na sua primeira grande oportunidade, começar esse trabalho com vitórias, trazendo paz, trazendo tranquilidade, para que ele possa convencer os jogadores que a ideia dele é a melhor ideia possível para o Atlético chegar ao sucesso nas competições que realmente são mais importantes, mas que também não tiram a importância do Campeonato Paranaense. Vem conquistando os jogadores, mas vem conquistando a torcida também. Com futebol ofensivo, com futebol mais agradável de ver, com futebol de mais bola no chão, com futebol compatível à história do Atlético. Ano passado era o que dava para fazer por causa de todas as situações que impediram o clube de ter uma temporada mais tranquila. Mas esse ano é o futebol que a gente busca jogar. É o futebol que a gente quer jogar. É o futebol que a gente idealizou. E o Turra está se mostrando um profissional capaz de idealizar esse jogo do Atlético para juntar a competitividade de 2022 com o futebol mais atrativo, com o futebol mais ofensivo, com o futebol mais dominante, com o Atlético que se impõe mais nos jogos. Você está invicto durante sete jogos em um início de trabalho não é a coisa mais simples do mundo. Independente do adversário, a gente vê vários clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro tropeçando. Vários clubes que estão reiniciando com o novo treinador sofrendo. E o Turra consegue, graças ao Campeonato Paranaense, passar por esse processo muito mais tranquilo. Você vai falar para Canobi e Coelho, a dupla que prometia tanto na temporada passada, mas entregou tão pouco que o Campeonato Paranaense não está servindo. O Canobi consegue ter uma interação muito maior ali com a torcida atleticana que reconhece a melhora, reconhece a evolução de um jogador que prometia coletividade, gols, assistências, muita dedicação, muita capacidade de pressão e diferente do ano passado vem entregando. Para o Canobi vem sendo fundamental. Porque ele está mais confiante. Porque ele está mais pronto para os principais desafios. E o futebol se joga com a cabeça. Cabeça que muitos falavam que o Canobi não tinha e que principalmente o Coelho não tinha. Que era fominha, que errava muitas decisões. Mas vem se mostrando o cara do drible, o cara que pode desequilibrar, o cara do um contra um. E vem sendo muito importante. E vem sendo fundamental para o time ter mais fluidez, para o time ter um escape importante, para o time ter capacidade de construir, tanto pela direita quanto pela esquerda. A dupla que ano passado decepcionou, esse ano começa a ser diferente. Mais confiante, mais efetiva, mais participativa. E se gera novamente uma grande expectativa para que a gente tenha uma das principais duplas de ponta do futebol brasileiro. Que é o potencial que esses caras entregam. Que é o potencial que esses caras podem oferecer ao Atlético. Mas uma grande história. Aí você vai me dizer que o campeonato paranaense não está servindo para o Vitor Bueno. Uma peça frequente no banco no ano passado. Já tinha vivido bons momentos. Mas parece que se encaixou com o Davi Teranj. Como uma dupla que foi feita um para o outro. Uma dupla que, assim, tem muita conexão. Tem muito encaixe. Tem muito match. O Vitor, em alguns momentos, voltando mais para ser o meio campista. Em outros momentos, aparecendo mais como centroavante. Vem se mostrando muito importante. Vem se mostrando muito efetivo. Participando de gols. Construindo jogadas. Articulando. Colaborando para que a gente aproxime o Atlético. Do Atlético que a torcida quer ver. Uma simples peça no banco. Eu acho que não. Um jogador que pode, sim, ser titular. Recuperando um pouco daquele Vitor Bueno de 2016. Que prometia muito. Foi revelação do Campeonato Brasileiro. Mas depois as lesões e as mais escolhas. Afastaram um pouco do Vitor Bueno desse sucesso na carreira. E a gente pode ver outros jogadores que ainda podem aproveitar da mesma maneira que esses personagens estão aproveitando. Pode ser oportunidade para o Fernando assumir de vez a lateral esquerda nessa sua primeira grande oportunidade no futebol brasileiro. Pode ser uma oportunidade para Zé Ivaldo, para Matheus Felipe, para Kaique Rocha. Mostrarem para Pedro Henrique que ele não é mais absoluto na zaga do Atlético. Pode ser uma bela oportunidade para Alex Santana, para Christian, para Cittadini. Começarem a fazer o Paulo Turra pensar. Será que não vale a pena mudar um pouco o esquema tático? Reforçar um pouco aqui o meio campo junto a Eric Fernandinho? Também um campeonato muito paranaense para afinar relações. Davi Terence, cada vez mais desequilibrante, cada vez mais importante, cada vez mais diferente. se aproxima do torcedor. O torcedor que às vezes não tem condição de pagar os preços de libertadores, não tem condição de pagar sócio-torcedor, não tem condição de pagar o Campeonato Brasileiro, mas pode ir no Paranaense. E além de tudo, a grande história até agora do Campeonato Paranaense, que foram as oportunidades que o Atlético colocou mais de 30 mil mulheres e crianças no estádio, mostrando a força da sua torcida, mostrando a força que tem a camisa do Clube Atlético Paranaense. Então o Campeonato Paranaense, ele serve sim, está servindo para muita coisa e pode servir para muito mais. Grande acerto, espero que fisicamente o time chegue preparado na reta final, mas até agora é um grande acerto que faz a gente sonhar com novamente um ano vencedor, com novamente um ano próspero, um ano que possa fazer o Atlético novamente brigar pelos principais títulos do futebol brasileiro. Valeu pessoal, tamo junto, é nóis!